Música Olá família, estamos aqui no Campinho de Barreto, Stoneboy na área Thaísada, vamos fazer uma competição agora de acertar o travessão lá Quem perdeu o bagulho, paga um sorvete pro outro Vou tentar ativar agora com o Thaís família Ela vai quicando porque ela não tem força pra chutar a bola, você ligar Tentativa agora, Tonyboy Vai meter o chutão, só dele do Dali Vai dele Vai pegar do dele do Dali Ele vai bater Uh, meu amigo Diz Riso se prepara para bater Tem Pegou, pegou A cara de Tonyboy Decepcionado Família Sua namorada impressionante consegue acertar o travessão com uma Extrateva de kick da trave Salve rapazinha, Tonyboy é aqui, tá ligado? Fazendo o primeiro vídeo aí com a câmera nova Preciso o feedback de vocês pra ver se a câmera é da hora mesmo E vamos agora lá no shopping A gente amanhã vai fazer o desafio do travessão Vamos ir lá no shopping pra... Caralho, é muito difícil Tem que colocar a mão lá na puta que pariu nessa porra Vou comprar umas bolas pra gente fazer um desafio do travessão da hora E vou filmar o rolê lá no shopping pra vocês É isso rapaziada Tamo junto É nóis Bom, agora a gente tá indo lá Vamos lá no shopping Dom Pedro aqui de Campinas Tô indo até estacionando Já me sinto vitoriosa Tô estacionando do lado de mim também Nossa, do lado da irmãzinha Ô, tá tio, vai tio Do lado da sua irmã É 320 também é, amor Ai, que lindo Que píncipe Esse aqui não é um galã dirigindo Nossa, tá apertadinho Agora quem não sai é tu Agora que sai Tô brincando Mano, eu não podia deixar de fazer isso aqui, tá ligado? As duas irmãs juntas, ó Que bonitinho, ó As duas bebês estão juntas Ô, rapaziada Qual que vocês preferem? A preta ou a branca, velho? Eu curto muito essa branca, viado Vamos ver se é interior caramelo Dá pra ver, será? É interior preto Não dá pra vocês verem Mas eu prefiro a minha, então Legal que eu estacionei bem perto, né? Do bagulho Poderia perder essa oportunidade, velho Eu vi uma BMW branca Falei, mano Vou estacionar aqui do lado, velho Aqui, ó Tem uns carrinhos da hora, viado Mercedona Aldizada, brabo Olha esse Aldi Que da hora, viado Então, velho Isso aqui é colocado ou é, né? Acho que é, colocado Bonitão, viado Mano, vamos passar ali na Decathlon Pera Caralho, eu tô aprendendo ainda A gente vai fazer um desafio do travessão, tá ligado? Então a gente precisa comprar umas bolas Não é isso Tá filmando agora? Tá vendo? Começou, mano A Thaís, ela não vai também no lugar público Porque ela acha que toda mulher bonita que passa Eu quero olhar, tá ligado? Mas olha que ela puxa Será que pode filmar? Será que dá ruim filmar? Imagina, eu filmo a mulher fã nossa, tá ligado? E ver o bagulho Ó, entrando aqui no shopping Então aqui estamos comprando bola na Decathlon, tá ligado? Já falei da Decathlon umas 45 vezes Será que eu posso filmar aqui dentro? Rapaziada, a Decathlon não tá me pagando Mas se quis ir Agora tem que achar bagulho de bola Então agora teremos que achar o bagulho de bola Tá aí segurando duas bolas que não são minhas Bom, vou parar de filmar, é nóis Bom, fizemos as compras, tá ligado? Tá meio escuro aqui Não sei se vai dar pra vocês ver Mas tá tudo feito E agora a gente tá voltando pra casa Que eu tô com uma fome da desgrata Irmão, pelo amor de Deus Tô vazante, véi É isso rapaziada Quando eu chegar em casa eu falo com vocês, demorou? É nóis A few moments later Mas a parte que ele não sabe Que ele nem sabe É que eu tô comendo essa forma Que você tomava E eles mesmos É, mas eu acabei de ficar sabendo Porque eu tô editando Só em bicho Day 2 Eu vou virar caralho Tá achando que eu vou virar youtuber de mim, mano? Crest, porra Caralho Então, mano Vou mostrar aqui pra vocês E aí, Pedrinho? Tamo indo lá agora gravar revanche, tá ligado? Tô até de bigode pra melhorar minhas skills futebolísticas Eu tava pensando comigo mesmo Não pode ser um bagulho qualquer assim Quem ganhar, ganhou, tá ligado? Então eu acho o seguinte Quem perder Eu comprei Isso daqui Pintar o cabelo de rosa do bagulho, tá ligado? Fica parecendo o Felipe Neto Vai! 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 Não, não posso falar isso no vídeo, pera aí Senão os fãs dele vão me atacar Acabei de começar no vlog, já vou ter rei Então é isso, rapaziada Vamos lá agora gravar Vou esperar a Thaís Eita porra O Tião pegou o chinelo dela É isso Daqui a pouco eu volto Preparada pra perder? Caralho, a casa tá arrumada, hein, velho Tá tinta Tem que ver Porque a molecada costuma Tem que pegar outra bola lá, meu Vai lá pegar outra bola Tá preparada pra ficar com o cabelo rosa hoje? É Então pega aí a outra bola e vamos E aí, com o gol Vai ter muitas crianças lá A gente vai ter que expulsar a criançada da quadra Olha lá Nossa, tem muita gente ali Puta que pariu Rapaziada, fica pra próxima A gente faz o vídeo outra hora Porque infelizmente a quadra não é nossa, tá ligado? É isso Valeu Vamos lá expulsar essa criança Tá muito no... Fudeu Tá Vai Três bolas aqui Você quer ir de mais perto? Quer ir mais de perto? Não vai Então vai Eu vou perder Claro que vai Faz assim Aí eu faço assim Tá Tá Vai melhorar muitas coisas Tá, quanto que vai cantar valendo? Aí já foi botar, mas eu vou quicar No bom sentido com a bola no caso Tá Então como é que funciona o desafio? A gente tem que chutar a bola De lá E ela tem que bater no travessão Como eu sou um pouquinho ruizinha Só um pouquinho Ele vai quicar a bola E eu vou chutar pro alto E quem fizer três Primeiro ganha A gente vai ter a ajuda da molecada E eu tô sentindo que eu vou ficar com o cabelo rosa Ou seja, rapaziada A Thaís vai ficar com o cabelo rosa Porque ela não sabe nem chutar uma bola Da outra vez ela ganhou de mim Mas vocês sabem como é que sai aqui no Instagram Viu? Mas foi uma cagadinha, né? Fechou? É nóis Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Mas como é que, tipo Quantas bolas pra... Quem acertar três Primeiro ganha Vou acertar os três Hum, beleza Errou Errou Dá ali Errou Errou Ele tá fingindo que ele tá errando Errou Nossa Tadinho Acho que a gente contratou ali o Homem Aranha Boa moleque Boa moleque Olha lá Nosso gandula Bravo Olha lá Olha lá Eu não acertei nenhuma, né? Tá, vai Olha isso Ela falou no começo do vídeo que ia ganhar Agora vocês vão ver ela chutando Não A primeira pelo menos no chão Vai E depois eu jogo ela pra cima Vai, vai sim Você é forte Você é uma mulher forte Molequinho tem Olha o tamanzinho do molequinho Jogou a bola pra cima Olha o seu tamanho Tem 22 anos na cara Vai logo E essa é a mais leve, né? Amor Eu quero que caia ela Chuta a última agora Desse jeito É Ó, amor Você tem que pegar embaixo dela E forte assim Tipo, tipo gol Você sabia que eu já quebrei o dedão Então vai Não é no dedão, cara Você não chuta no dedão Vai Foi quase, rapaziada Fica pra próxima Pelo amor de Deus Fica do lado de cá e grava aqui, ó Do lado de cá Vem, do lado de cá eu fico menos tímido Fica do lado de cá A mão não tá valendo Você errou? Deus é bom É 2, 3 ou 5? 3 5, é 5 É 5 Tá 0 E agora ela vai pra segunda chance dela É até 5, tá? São 5 chances de 3 bolas Meu Deus Essa rede é o meu carlo, viado Vai Ela vai fazer a mesma coisa, véi Vai ganhar de mim Mas só falta uma Não, é de 5 do outro Esqueceu? E agora? É de 5 É de 5 Acertou, miserável Não vai, dá-lhe Pode Horrível, horroroso Eu sou muito melhor que você Mas dá aí então, se tu é homem É de 5 É Muito bom É Essa foi a minha primeira chance Foi a sua primeira bola, valeu? Claro que não Foi Você jogou pela segunda Tá, essa foi a segunda bola então tem mais uma chance não é mas a primeira você errou não a primeira a primeira errou não errou é a primeira ele não errou eu ainda falei de esquerda ela falou tá bom não mas é mas tá preto maria gorda vai errar tudo daria uma daria duas errou caiu bem lá do lado e isso o molecado pai é bom até de esquerda mano tá desconfiando as habilidades futebolísticas do toni boy vai vai tá quanto tá três você gravou você que tá gravando fazendo isso não você vai quebrar o pé está quebrando o pé na direita vai carai tá mó frio vai vai peraí deixa eu pegar o tom não relaxa eu vou ganhar agora só a tortura vai acabar só a tortura vai acabar só deixar a molecadinha jogar aí eu vou precisar de água esse vídeo provavelmente não vai ter 10 minutos porque ela é muito ruim e eu tô muito bom então agora eu vou acertar as outras duas que faltam e vai acabar o vídeo por aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora a última ronaldinho vira na cara Péssimo, Ronaldinho Péssimo, jogador Tá 4x0 Vai, loser Vai pintar o cabelo de rosa Aí, vai Globo A gente se vê por aí Amor, o pé é muito forte Devagarzinho, já Coloca aqui, tá? Não, caralho Tá achando que é pinball? As ideias, mano Pelo amor de Deus E agora, rapaziada, a saideira O pai vai só abençoar a bola aqui na primeira Toma Deixa as crianças jogarem Parece aquela Essa última A última Acabou Acabou Nossa, você vê assim Te pegar Tamo junto, caralho É nóis Tamo junto, caralho Você acha que o vídeo acabou? Não Agora é a hora, filho Agora você vai pintar o cabelo Ela tá aqui, acabou Espero que você tenha gostado do vídeo Agora é a hora de pintar o cabelo Valeu, rapaziada Agora vamos ali pra casa Pintar o cabelo dela Valeu, rapaziada Tamo junto Cabelo Rosa Só a pontinha Só a pontinha, velho Você acha que o que eu vim Tá só a ponta do seu cabelo Treinei tanto pra isso Fiz até gol de esquerda Fiz até travessão de esquerda Cabelo E rosa Pega aí, ó Tá aí no chão Te esperando Pode deixar as bolas aí Fica tranquilo Elas não vão sair, não Ah, mas só a pontinha Vai, só a pontinha Vamos Pintar Cabelo De rosa Pra lá Vai lá Rapaziada Ela pediu pra trocar a blusa Põe uma bem velhinha Porque eu vou acabar com o seu cabelo Sentar aqui Esperar A few moments later Tá pronto? Não Desce aí, vai Segura Caralho Que batalha Tinha Vira aí Amor, faz direito Eu sou tua namorada Eu sei Caralho Mas eu não sabia Que era um jato De Tá parecendo Aqueles adolescentes Fãs de rebelde Tão pro rosto Tão pro Caralho Você quer que eu faça mais? Eu faço Segura aí Machucou? Deixa eu ver Olha aqui Tá parecendo a menina Do leis e tal Não, sabe o que? Olha sua irmã Caralho Olha o que eu tô fazendo com a sua filha, tio O que você tá achando disso? Espero que tenham gostado Eu tava gravando um vlog Tá ligado Perdeu o caminho do desafio do travessão Tá parecendo ela com a girl agora Que você quer falar Vai ficar cabelo rosa e o truco Vai ficar cabelo rosa e otária Cabelo rosa e otária Otária Mostra aqui atrás Mais pra trás Loser Lembrando rapaziada Que esse vídeo tá sendo patrocinado pela NoPing Muita gente tem o desempenho afetado dentro do jogo Pelo excesso de ping Então se você quer diminuir o seu ping Aumentando o nível da gameplay Eu realmente recomendo o NoPing Eu nunca precisei usar Mas eu sempre vi vários pro players Tipo o Barbosa e o Pugo usando Isso já ajudou muito eles a evoluírem dentro do jogo E de forma muito mais rápida Porque eu sei que o ping é uma parada que limita muito a sua gameplay Então se você for interessado Eu vou deixar o link aí na descrição É só baixar E agora eu vou ensinar vocês a usarem Você vai baixar o NoPing Vai entrar aqui na página inicial Vai tá aqui Pra você pesquisar o jogo Você coloca Fortnite Você seleciona o server Que você dá um refresh Pra pegar as rotas melhores Pra sua internet Saco? Depois que você fez isso Você seleciona a rota que tá com menos MS Vai em Optimize This Game E ele tá pegando a melhor rota Optimizando a sua rota Tá ligado? Aí a partir do momento que você fez isso Você já tá com a ping melhor E eu agora vou mostrar pra vocês dentro do jogo Que a parada realmente resolve Mesmo eu não precisando muito Isso pode ajudar muito vocês Que tem problemas de conexão Fechou? Testa aí É grátis O link vai tá na descrição E é nóis Muito obrigado por assistir até aqui Clã Amo vocês